Olá meu povo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Naís Macedo, fiquem à vontade. Aqui eu vim mostrar essa begonha e outras plantas ali que ainda não mostrei. Essa begonha eu já tinha mostrado ela em outro vaso. Aí eu peguei um galinho só, que ela se propaga através de estaquia. Então eu peguei um galinho só e plantei, não faz tanto tempo, mas ela amou, ela gostou. Aí aqui passou uma noite com aquela chuvinha e os vasos ficam tudo sapicados, tudo sujos, não tem como. Aqui eu fiz esse enfeitezinho assim com madeira, troncozinho que a gente encontra por aqui. E aí eu acho bonito e coloco assim, coloquei aqui esse vaso que não tem nada dentro, só o vaso. E do lado essa begonha, ela já até começou a floreir aqui, ó. Vê desse lado, a imagem tá ruim. Olha, sim, agora melhorou, olha. As florzinhas dela é essa cor. E ela tá assim... Amou esse lugar, tá bem cheio o vaso. Aí eu venho pra cá, ó, tem bastante matinho também, tem quem der conta de limpar não, que aqui é grande. E agora é o tempo de chuva, né? Olha, onde que a minhoca deixou os seus dejetos aí, olha gente. Na folha da orelha de elefante. Aí eu vou mostrar aqui a outra orelha de elefante gigante, tá linda. Mas eu mostro essa flor da minha azaleia aqui, olha. Sei que vocês lembram quando eu plantei ela, só mostrando aqui e atualizando como elas estão. Elas continuam florindo, ó. Tá cheio de botãozinho, tá vendo? Vai encher de flor aqui, ó. Cheio de botãozinho. E essa gigante aqui, ó, a orelha de elefante. Saindo mais folhas novas aqui, ó. Ó. Linda, 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 ó. Ela amou, elas estão amando esses canteirinhos de pedra. Que eu sei que vocês lembram aí, quem assiste, que eu fiz, eu gravei fazendo os canteirinhos, olha. De pedra, ó. Vai e sobe pra lá. E aqui também do lado tem outras azaleias. Essa gigante tá quase, ó, cobrindo ela. Mas mesmo assim ela tá bonita, tá saindo até um outro brotinho, bem aqui. Bem aqui perto, próximo dos outros canteirinhos de pedra. Aí eu fiz alguns canteirinhos, mas assim, só assim. E aí tem essa bichinha plantada aí. Aí essa aqui, essa estácia rendada, né, que chama, olha, a folha. E ela tá linda aqui, ó. Tá cheia de florzinha. Mas tá cedinho, passou a noite chovendo, as flores não gostam, né. Então elas não tão abertinhas, não. Mas tá cheia, ó, de florzinha. Na cistácia rendada. Aí bem aqui do outro lado, esse cachorro que tá latindo é da vizinha. Aqui do outro lado tem essa cistácia verde. Ó, com as florzinhas brancas. E elas ficam assim mesmo aqui, ó. Deixa vocês ouvirem o som da natureza. Ó, com as florzinhas brancas. Gente, eu vou mostrar uma coisa linda ali pra vocês. Olha. Eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu vir pra esse lado. Eu vou fazer uma limpeza nela hoje. Essa é pícia prateada. Gente, tá parecendo assim uma cascata de flores. E cai muita folha. Ó. Cai muita folha. E também tá precisando de uma limpeza. Quando tá tempo de chuva, eu vou fazer uma limpeza. Ou esperar ver se hoje não chove muito. E tem chovido bastante aqui. Se a tarde tiver mais... Se a tarde tiver mais... Tchau. Tchau.